Aê mineirinho, porra, isso é música de bandido, quem não mala, mela Itaúmozão, como você tá? Sente saudade, pensa e vou ligar Pra te chamar, sei lá, pra te chamar, sei lá, será que vai topar? De novo, mamar, será que vai topar? De novo, você tá? Joga a xereca pra baixo, joga a xereca pra cima Joga a xereca pra baixo, mulher, joga a xereca pra cima Escorreu, molhou sua calcinha, o noca que te pega e tu fica molhadinha Joga a xereca pra baixo, joga a xereca pra cima Joga a xereca pra baixo, joga a xereca pra cima O noca que te pega e tu fica molhadinha Fica molhadinha, fica molhadinha Será que vai topar? De novo, mamar, será que vai topar? De novo, você tá? Joga a xereca pra baixo, joga a xereca pra cima O noca que te pega e tu fica molhadinha O noca que te pega e tu fica molhadinha O noca que te pega e tu fica molhadinha Pipe! 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 Pipe!